Gente, boa tarde a todos, mais uma vez aqui no Sinti Salada vocês podem ver hoje a tarde está nublada aqui para nós na nossa região, região norte já está chovendo e Itaial aí que vocês podem ver aqui atrás está carregadinho, tá? essa variedade é a Costa Rica, é o que nós colocamos comercialmente aqui mas hoje eu vim aqui falar a respeito da muda da Paloura que muita gente aí está sonhando com essas mudas, né? e eu tenho aqui quatro mudinhas aqui da Paloura que eu fui presenteado aqui com o Eduardo nosso amigo Eduardo que também tem aí um canal também faz venda de mudas o Eduardo tem além da Paloura ele tem mais de 15 outras variedades para você que gosta de colecionar a Itaia ele tem lá a Grafite, ele tem a Vênus ele tem a Paloura que todo mundo está atrás dessa muda ele tem a Golden e tem outras variedades aí que são mudas de Itaia raras que as pessoas procuram inclusive procuram comigo também mas eu não tenho essas variedades que ele tem e ele me mandou então aqui essas quatro mudas aqui da Paloura aqui vocês podem ver já está até enraizado eu já vou plantar essas mudas as mudas já provenientes de mudas já adultas a Paloura, a matriz dele já está produzindo ele já me mandou as fotos já está com frutos já em maturação e vocês podem ver aqui mudas todas já saindo soltando raiz muda da Paloura vocês podem ver aqui mudas aqui de 30 centímetros 35 centímetros já com raiz e uma muda já em ponto de plantio e ele tem também a muda da Golden que é a Golden de Israel que é essa mudinha aqui também muito bonita é uma muda sadia então você que está querendo aí comprar você que gosta de colecionar a Itaia você que gosta aí de quer um apaixonado pela Itaia assim como eu então eu vou deixar o telefone e o contato do Eduardo na descrição do meu vídeo aqui então eu estou fazendo uma parceria com ele aí e eu estou promovendo então as mudas dele porque as mudas que eu vendo aqui não é nenhuma dessas que ele tem eu basicamente vendo outra variedade de mudas e ele vende essas mudas aqui raras são mudas raras e inclusive eu estou comprando dele algumas outras variedades para me ter aqui também que eu além de cultivar a Itaia eu também sou um colecionador então fica a dica aí procure meu amigo Eduardo eu vou estar deixando aqui o telefone dele o contato dele o whatsapp dele aqui na descrição deste vídeo tá certo? e dê essa força aí para o nosso amigo Eduardo tá certo? um abraço a todos sinta e salada tchau tchau tchau